Ele capotou de Jaguar com o presidente da Jaguar. A melhor de tudo. Tu me olhou a papo, o gênio. Obviamente já passou a ser odiado na equipe ali. O cara foi engeniado, ele capotou com o presidente. O Rubinho teve alguma interferência nisso? Porque o Rubinho já era um vice-campeão, né? No Rubinho não, porque o Rubinho era para o da Ferrari, eu era para o da Ferrari também. Sim, ele era o cara que as pessoas, pelo que eu sei, o Rubinho é muito querido na Ferrari. Sim, muito. Muito querido. Você acha que isso te ajudou também a falar, pô, um brasileiro é legal aqui, os caras são mais tranquilos de trabalhar? Tem um talento. O Rubinho é meu irmão, mas não ele. Mas o brasileiro sempre foi muito forte na época. Senna, pô, sem palavras, né? Os Piquet. Os Piquet, Arthur Senna. Então o brasileiro sempre... O Raul Moreno, é, Moreno. A gente sempre foi muito forte. O brasileiro sempre foi muito respeitado. O Paulo Diniz. Esses piloto estão da hora, né, mano? Os craques. Como é que era aquele jungle? O jungle da Pisona. Pisona, Antônio Pisona. Pisona, Capisona, que apontou de Jaguar com o presidente da Jaguar. A melhor de tudo. O presidente da Jaguar dentro do carro, velho. Ele fez isso? Pô, fez isso, irmão. Ele, ó, o carro é muito bom. Então na brita saiu rodando assim. Com o presidente da Jaguar. Dentro do carro. Perdeu a vaga. Ah, não sei, não lembro, cara. Óbvio que o cara fez, bicho. Ele fez isso. Falando isso, o Dudu tá ali, ó. Olha o Dudu aí. O Dudu chegou, boa. Tudo massa. São duas gente boa demais, cara. É sério que o Antônio Pisona fez isso? Você tem que ver, você tem que ver. É maravilhoso. Você vai se matar de rir. Mas ele tava com presidinho. É. Você vai se matar de rir. Aí ele para de ponta. Ele foi o quê? Testar um carro novo? Não, não, não. Tá mostrando, tá dirigindo. Treino em Barcelona. Os caras treinando de Fórmula 1. Teste em Barcelona. Não sei o que lá. Intervalo. Hora do almoço. A gente falou assim, a hora do almoço a gente vai fazer, levar uns clientes. Os convidados, né? Os convidados pra andar e tal. Então você sai, vai sair, sei lá, três vezes com um Jaguar de rua e tal, não sei o que. Eu saí mesmo. Lá o Fórmula 1 freia no 100 pra entrar. E ele saiu com três negros no carro. Não sei se era o presidente. Era o presidente. Era um nego fodido da Jaguar. Não sei o quê, né? Fodido. No carro, ele, um do lado e um atrás. E ele saiu e ele esqueceu que ele tava num carro de rua. Ele foi frear no mesmo lugar. Ele freava a Fórmula 1. Passou batido, né, irmão? Mas passou o que passou. Catou a britona e saiu capotando. Mano, e o pior é que o carro não deve ter nem o Santo Antônio. Nada, carro de rua. Ele bateria e capotou ainda. Capotou. Então, o carro não tem nem a proteção pra capotar. Ele parou, acho que de ponta cabeça. Vocês tão bem, os caras assim? Mas tem câmera dentro? Tem. Pô, eu quero ver isso. Maravilhoso, cara. Eu quero ver isso, pelo amor de Deus. Ele é um puta lixo. Obviamente, já passou a ser odiado na equipe ali. O cara foi genial. Ele capotou com o presidente. E pra você botar o Enzo Ferrari no carro e capotar com o velho Enzo. Quando era vivo. Puta que pariu.